Uma frente fria provocou chuva em todo o estado nesta quarta-feira. Em Ibirubá, o volume de precipitação ultrapassou os 66 milímetros acumulados. Em Caxias do Sul, foram 38 milímetros de chuva. E com a instabilidade, os termômetros diminuíram. A máxima foi de apenas 21 graus em Uruguaiana. Lívia, vem mais frio por aí? Pois é, Vinícius, vem mais frio e mais instabilidade por aí também. As temperaturas devem cair principalmente a partir da sexta-feira. Já a chuva continua amanhã em boa parte do estado. É na metade norte do Rio Grande do Sul que o volume de precipitação deve ser maior, de até 100 milímetros. Já na campanha e na fronteira oeste, o tempo começa a melhorar ao longo do dia. A quinta-feira vai ser chuvosa na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 22 graus. O litoral sul tem céu nublado com algumas aberturas de sol. A mínima é de 13 em Rio Grande. Chove na Serra Gaúcha. Em Vacaria, os termômetros marcam 19 graus. Na campanha, o dia vai ser marcado pela presença do sol e baixas temperaturas. Faz 10 graus ao amanhecer em Santana do Livramento. Bastante variação de nebulosidade na fronteira oeste. Em Itaqui, faz 20 graus no período da tarde. A Justiça negou o pedido de reintegração de posse da reitoria feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O prédio está ocupado por estudantes há uma semana. Uma audiência de conciliação entre representantes do grupo e da URGS foi marcada para amanhã. A administração da universidade entregou uma carta aos alunos em resposta às mais de 40 reivindicações do grupo. Mas segundo o integrante da Comissão de Comunicação dos Estudantes, o documento não atende as demandas de forma satisfatória. A reitoria disse que ela já tinha dado a sua resposta, que foi aquele documento que eles nos entregaram depois que a gente apresentou as 41 demandas. E na qual, nessa resposta, eles colocavam que uma condição para um diálogo seria a desocupação do saguão, a desocupação da reitoria. Em assembleia, então, a gente reafirmou a permanência na ocupação da reitoria. A URGS encaminhou a reintegração de posse do espaço às 18h34. Nós tivemos uma assembleia para discutir isso. Ficamos por aguardar como é que ia se desenrolar o processo. Hoje de manhã a gente viu que a juíza que estava cuidando desse pedido indeferiu o pedido. A universidade informou que vai se manifestar sobre o caso após a reunião de conciliação desta quinta-feira. E o Conselho de Ensino da URGS anunciou a anulação do concurso realizado em dezembro do ano passado para a disciplina de Direito e Criminologia da Faculdade de Direito. A decisão foi tomada devido a uma falha na gravação do teste oral do professor aprovado. E os alunos que ocupam a Faculdade de Direito desde 5 de maio, em protesto contra o resultado do concurso, comemoraram a decisão do Conselho. Eles realizam a assembleia ainda esta noite, mas não devem deixar o local. O grupo quer a definição de regras mais claras para a escolha de professores, além da investigação do caso envolvendo o concurso anulado. Ampliar as unidades de triagem e melhorar a estrutura das 16 já existentes em Porto Alegre. Obter maior reaproveitamento dos materiais recicláveis e formalizar as cooperativas de trabalho no setor. Essas são algumas das propostas que serão viabilizadas por um estudo técnico elaborado na capital. Núbia trabalha na reciclagem de resíduos sólidos. Mãe de dois filhos é ela que sustenta a família. Meu pai era carrinheiro, do carrinho ele construiu uma carroça, conseguiu uma carroça, e até então foi assim que a minha família foi sustentada todos esses anos. Eu fui trabalhar no Profetas da Ecologia, e assim eu conheci parceiros lá, onde a gente conseguiu, com muita luta, muito trabalho, conseguimos o galpão. Hoje a gente se encontra na Federico Mendes, CEAR, e a gente está ali, estamos na luta. As mulheres são maioria nas usinas de triagem de resíduos em Porto Alegre. As condições de trabalho dos recicladores podem melhorar, como também podem ser ampliados os locais e a quantidade de materiais para reciclagem na capital. Para isso, um estudo está sendo realizado. O programa Tôs Fundo Porto Alegre tem um orçamento de 18 milhões de reais, são 9 milhões financiados pelo BNDES e 9 milhões pela Prefeitura de Porto Alegre. A gente tem previsto um investimento de 2,7 milhões para a melhoria da infraestrutura das unidades de triagem. Então a gente buscou uma parceria importante da Braskem, que conhece o assunto, que tem toda uma expertise em reciclagem, para nos dar um apoio técnico na melhor forma da gente investir esses 2,7 milhões. Então a Braskem está investindo, doando para a cidade, para o programa, em torno de 450 mil reais, para fazer todo um estudo técnico, para saber cada uma das unidades de triagem, o que eles precisam em termos de produtividade, em termos de equipamento, em termos de infraestrutura física. E com isso a gente vai conseguir sair de 18%, que é a capacidade de Porto Alegre em reciclagem, para 45% no ano de 2016. A população também tem que participar, ou seja, separando de forma adequada os resíduos. O cidadão, até aquele que separa alguma coisa do seu material, quando vira uma cuia de chimarrão em cima de uma tonelada, não digo mais de 10 litros, 10 quilos de plástico, vira uma cuia de chimarrão, ele estraga 10 quilos de plástico e poderia virar resíduo que pode ser aproveitado, que pode ser um produto novo e que vai gerar renda para as pessoas. Então, cada um de nós somos responsáveis, dentro das nossas casas, fazer a sua parte, separar os resíduos, que não é difícil, porque o resíduo é orgânico, é molhado, é sujo, o resíduo é plástico, o metal, o vidro é aproveitável. Mais resíduos reaproveitados, mais trabalho e lucro para cooperativas e seus recicladores. Desde o início desse processo do trabalho da reciclagem em Porto Alegre, os nossos trabalhadores não descontam o INSS. Hoje nós trabalhamos, até hoje, a grande maioria mulheres, 70, 80% dos nossos trabalhadores, são mulheres, essas mulheres não têm licença maternidade, tem pessoas que já morreram nessa situação e não conseguiram ainda se aposentar. Pessoas que viveram a vida inteira nesse trabalho não conseguem se aposentar porque ainda não descontaram o INSS, não tem salário de maternidade, não tem essa oportunidade de trabalhar de uma forma mais digna. O Jornal da TV termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no TVA Notícias e no Jornal da TVA, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho